bundinhas, 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 meu povo, estou aqui mais uma vez, se inscreva no canal aí, deixe seu like, pelo amor de Deus, se inscreva no canal, pelo amor de Deus, aí, acho que é raro estar ali, aí, mas... Fazendo um vácuo. Perdeu quantos quilos, amor? Quatro. Também, minha filha, tanto de peito que tu soltou aqui. Aí, tu não perda não, né? Diz que comeu um Danone. Né, amor, comeu o que Danone? Tô fazendo um vácuo. Eita. Diz que comeu um Danone, gente, tá peidando mais do que gente grande. Deus é mais. Fiquei no peido. E tu errucando aí, babando. E eu pensei que eu tava sonhando, limpando fósseis. Não, peidou não, é só gás. Nem fedeu, era só gás mesmo. Gás presos. Aí, eu vou segurar, eu não, pra me ficar morrendo de dor depois. Bora, amor, fazer o café, que eu vou fazer minha unha ali. Bora. Bora, dobra o seu cobertor. Ah, tô com a roupa. Ah, tô com a roupa aí. De ir pra onde? Vou fazer o café, né? Eu vou botar coleiro. Pra ficar com vista boa. E você, que mulher boa. Boa, 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 boa. Que mulher boa. Boa, 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 boa. Que mulher boa. Boa de frente, boa de lado, boa de trás, boa de... Cabeça pra baixo, boa de... Perna pra arriba, boa de... Revestre, boa do lado avesso. Dá um salve aí pros nossos inscritos aí. Deixa eu acordar, amor. Então. Vai, vai. Salve. É, bicha... É, meu Deus. Tô cansado demais, tá doido. Vamos fazer o café, né? Não abrimos um restaurante com todo o seu seguidor? É, galera, agora nós estamos... Nós compramos um restaurante. Nós compramos um restaurantezinho básico, top demais, só o ouro. Ali no... No céu azul Goiás. Ela é DF, sabe que é dentro do céu azul. É DF, dentro do céu azul, que... É... Vem a conhecer. É. É verdade, eu tô... Parado obrigatório. Deu dois da noite. Mas é que eu não tô mentindo. Me deu gás. Ô, de mim. É porque eu só tomo danone no final de semana, né? Então eu tomei, mas aí... Um salve, gente. Eu vou fazer um café ali e escofar a boca aqui que tá... Só o ouro. Tá parando o Assi Fick face... Um... Um...